Fala, player! Beleza? Will, aqui você está no canal City Games, hoje eu trago uma gameplay um pouco diferente, player. Na realidade, até um pouco decepcionante, engraçado ao mesmo tempo, porque quem joga Good of War desde o Playstation 2, PSP, enfim, Playstation 4, Playstation 5 agora, a gente jogando, né? Os jogos do Kratos, do Good of War no Playstation 5. Quem ia imaginar que a gente ia ver isso aqui, ó? Quem ia imaginar que a gente ia ver Kratos, Deus da Guerra, Monstro, o Bruto dos Games, fazendo esse tipo de dancinha? Bora pro vídeo! Então, player, qual que é a ideia aqui? A gente vai fazer uma gameplay aqui do Fortnite com o Kratos. Eu estou jogando na conta do Leonardo, do meu filho, que ele joga muito Fortnite. Eu joguei lá atrás, no comecinho, depois eu parei de jogar, então se você joga Fortnite, eu vou pedir o seu perdão, porque eu jogo um pouco mal, e eu nunca imaginei ver o Kratos com uma arma na mão, né? Um fuzil na mão, uma pistola na mão. Ainda mais ver ele desse jeito aqui. Ou desse jeito aqui. É engraçado demais, cara. Olha isso aqui. Não, velho. O que fizeram com o Kratos, velho? Não, velho. Mais uma, mais uma. Meu, não combina, mano. Olha isso, rebolando. Oh, mano. Até depilou o sovaco, o Kratos, velho. Oh, mano. Olha lá. E essa aqui? E essa? Dando risadinha lá, olha. Olha quem tá nas costas dele ali, ó. Ah, gente. Ah, mano. Nossa. O Mimeiro aqui tá nas costas dele. Como a mochila, né? Porque a mochila você consegue escolher aqui. Pra quem não gosta de Fortnite, cara, é um baita jogo. Não tem nem o que falar. O que o pessoal da Epic Games faz. Aqui tem o machado, né? Que vai ser o... Ah, esse sim vai ser legal pra cortar árvore, né? Cadê? Cadê o machado? Cadê o machado? Cadê o machado? Tá aqui. E aqui vai ser o nosso paraquedas, que é o escudo. Que é o escudão aqui. O escudo guardião. Mas, cara. Machadão Leviatã. Cara. Mano. E aqui também tem a opção, né? Dele com a armadura. Eu vou ser a armadura. Quero raiz mesmo. Kratos. Mas, cara. Olha isso aqui. Meu, os caras... Meu, a Epic Games, ela tá de parabéns, velho. Porque... Quando eu fiquei sabendo, eu vou colocar aqui. Vamos jogar aqui. Nossa Senhora. Vamos jogar aqui. Então, player. Vamos aqui, né? Pro que importa. Que é o... Ah, não. Que é o Battle Royale. Vamos jogar aqui um solo. Não, Kratos. Não, não, Kratos. Não, Kratos. Não. Não é muito estranho ver isso, velho. O cara derrotando deuses, velho. Fazendo inferno na terra. Regaçando com tudo. Teve a família destruída. Se vingando. O cara agora... Meu Deus. Meu Deus. Mas, vamos lá. Me mirar o Leviathan aqui. Aí, ó. Aí, ó. Esse você tem que... Vai cortar a árvore. Galera, eu não manjo muito de construir. Quer dizer, eu não manjo nada de construir. Então... O meio esquema aqui vai ser só no... Vai ser só no Old School mesmo. Sem construir. Beleza. Olha o Kratos dando snipada, pai. Olha isso. Olha o bruto. Snipe no coco. Headshot. Ai, querido. Ai, meu Deus do céu, mano. Não acredito, velho. Que os caras fizeram isso com... Ó, e tem mais, hein. E tem mais. Master Chief. Bem cotado pra virar skin também no Fortnite. O pessoal da Xbox tá... Tá falando aí, né. Tá falando... Ah, tô aqui no seu creio. Tá zoando. Espere aí que o Master Chief tá vindo, viu. Podem esperar. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Pra onde eu vou, mano? Não quero ver pra cá, não. Vamos ver o escudo guardião. Ah. Legal, né. Mas podiam colocar as asas dele, né. Ele lembra que... Acho que no... No... No primeiro já. No primeiro God of War. Ele tem aquelas asas, né. Podiam colocar essas asas, pô. Não o escudo. Tinha que colocar a asa pra ele. Mas com certeza a galera vai lançar a asa pra... Pra bonecada comprar. Vamos lá. Aqui é o... Insulinador. Brabo. Bruto brabo. Que... Monstro. Monstro. Pega uma MP5. Bora. Regaça, mano. Regaça. Olha isso. Olhando até a arma. Como se fosse algo estranho. É lógico, mano. Eu não sou desse mundo, pô. Vamos ver o Kratos andando de carro. De táxi ainda, galera. Ó, ó. Ó, pô. Bora, bora. Fazendo um ralinho ainda. Vamos pegar aquele maluco ali. Vamos pegar aquele maluco ali. Vamos que eu saio do carro, caramba. Caramba, vamos sair do carro. Eu sou o Kratos, mano. Você não pode fazer isso comigo. Vai dar pra pegar meu carro. Mano, eu sou o Kratos, velho. Nunca que o Kratos ia ser morto por umas balinhas dessas, velho. Esse carro não anda também. Ah, mano. Vou ter que matar alguém, velho. Absurdo, velho. Olha isso. Nossa senhora. Dá uma espada pra essa mina pra ver o que o Kratos faz com ela. Nossa, velho. Não, pai. Não. Vamos de novo. Vamos de novo, Kratos. Não, você não pode desistir. Se eu sou o deus da guerra, velho. Se eu sou o deus da guerra, mano. Aqui, ó. Leviatã, maluco. Aqui, ó. Ó, isso aqui que é a arma, ó. Não é essa palhaçada que você tá na mão, não. O que que se... O Kratos deve falar, meu, que monstro é esse de verde? Hã? Nossa, coitado. O Kratos não consegue correr, velho. Deveriam ter colocado a asa dele, velho. Não é isso aqui. Quer uma galera aqui, já. Quer uma galera aqui, já. Aqui é o Leviatã, maluco. Aqui é o Leviatã, maluco. Mano, você tá me tirando, velho. Olha isso. Quem é você, ser estranho? Você não conhece quem sou eu. Ó quem sou eu. Aqui, ó. Ó o Power Ranger ali. Esse sou eu. Esse sou eu. Esse sou eu, ó. Eu sou o Kratos. Demora uma semana pra cair o negócio, velho. Agora sim, agora sim. Eu quero machado. Nesse mundo, ó. Nesse mundo, o pessoal usa outros artifícios. O que que é isso? Que barulho é esse? Caramba, tá tudo perdido, velho. Aqui, ó. Ah, um baú. Pelo menos uma coisa que relembra, né? Lembra quando ele pegava o baú e... Abria, mas o que que vem? Não, não vem aquelas... Aquelas almas, né? Não vem nada. Vem uma sniper. Veio um... Um... Como que é o nome disso aqui? Que é o... A shield? Vem a shield, ó. Vem a shield. Olha que legal a shield. Não acredito. Kratos do céu. O baúzinho que deveria vir as almas pra gente fazer upgrade, pra gente arregaçar todo mundo. Melhorar nossas armas, melhorar o machado, não. Vem essa palhaçada aqui. Vai lá, Kratos. Vamos ver. Abre lá o baú. Pô, não é nada, querido. Acho que tem uma ali dentro. Opa, a galera tá... A galera tá... Nossa, mano, mas que... Fire rate. Nossa, velho, já destruí o meu escudo? Que isso? Não, Nudes. Ah, aqui é o Kratos! Tá me tirando, maluco? Você tá louco? Oxe... Deixa eu... Galera, eu falei... Eu não sei construir nada nessa bagaça aqui. Então... Fedi paciência pra vocês que eu vou ter que meio que fazer minhas jogadas de uma forma diferente. Agora eu vou ter que achar... Beleza. Beleza, tamo bem. Saúde já... Quem diria que o... A gente ia ter que, por causa de umas... De umas porradinhas dessas aí, a gente ia ter que ficar tomando esses remedinhos sem vergonha. Isso aqui é o paraíso, Kratos. Entende? Parece o paraíso, né? Porque de tudo que você passou, você tá num lugar desse é como se fosse o... O paraíso... Campos verdes... Nossa senhora, esse mergulhinho do Kratos não vai, hein? Não vai, Kratos, mas vambora, vambora, vambora que tem que urrar o nome, né? Good of War, Good of War. O que que é isso? Estão atirando em mim, estão atirando em mim. Corre, Kratos, corre, 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 corre. Dancinha, dancinha. Não, 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 não. Não, corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Nossa senhora. Ixi, que bicho é esse? Nossa, nossa, o que que é isso? Estão atirando em mim. Nossa, está muito lento. Vou ficar aqui, mano. O bicho está pegando ali. Meu, eu tenho a impressão de que tem alguém me seguindo, velho. Nossa, safado. Safado. Nossa, mano. Não, 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 não. Como que vai funcionar desse jeito? Olha isso. Pula, 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 neguinho. Pula, 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 pula. Safado. Nossa, mano. Nossa, mano. Olha isso. Corre, 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 corre. Vai, vai, vai. Que isso, pai? Tem que correr. Corre, corre. Corre. Meu Deus do céu, eu estou ferrado. Estou no meio de tudo aqui. Meu Deus do céu. Que negócio doido. Que negócio doido. Eu não sei criar, mano, esses baratos de construção. Cara de bazuca. Olha isso, quanta coisa eu tinha. Meu Deus do céu. Fiquei em oitavo, mano. Eu só vou conseguir ficar, tipo, entre os 10 jogando desse jeito. Vamos tentar mais uma aí. Meu Deus do céu. Que vergonha, Kratos. Nossa. Vamos lá, Kratos. Kratos, vamos. Vamos mostrar do que a gente é capaz. Vamos, vamos, vamos mostrar. Vamos do que... Isso. Do que a gente é capaz. Isso. Nada me afeta. Isso. Isso, Kratos. Nada me afeta. Pode me dar tiro. Isso. Vem. Atira em mim. Atira. Atira. Vocês não são páreos para a minha dancinha. Vem. Vem. Ó. Vem. Vem. Vem aqui. Vem. Kratos. Vai, Kratos. Vai, Kratos. Pega 12. Pega 12. Pega 12. Não sou o Kratos, mano. Como isso, velho? Esse cara com cabeça de... O que é isso, mano? O que é isso, mano? Vem. 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 Vocês não conhecem a minha história. Me respeita. Respeita a minha história. Não, Kratos. Não, Kratos. Não pode. Não pode. Respeita a minha história, né, Kratos. Opa. Temos um baú aí, pelo menos. Se eu tivesse caçado a arma aqui, eu não tinha morrido. Vamos ver, vamos ver se a gente consegue matar alguém. Pelo menos um a gente matou. Respeita a minha história. Respeita a minha história, maluco. Respeita a minha história. Respeita a minha história. Ai, pai. Ai, pai, pai. Não, mas... Não, não é isso que eu quero fazer. Não é isso. É isso aqui. Quero organizar as minhas armas. Beleza. Ah, safado. Eu te vi. Olha isso, mano. Pula, pula. Velho, que negócio bizarro, mano. Tony Stark, mano. Tony Stark matou o... Deus da guerra. Bom. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, que a gente tem que fazer a nossa história agora nesse mundo, Kratos. Olha isso. Como que ele atira mais rápido que a pistola. Olha o Kratos. O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Ui, pai. Não dá pra pegar esse caminhão aqui? Barba, você já tem pra ser caminhoneiro, né, Kratos? Vamos pegar o caminhão aqui. Dá pra pegar? Não, não dá, não. Caminhão não dá, não. Tem uma arma boa lá. Tem uma arma boa aqui, ó. Quanto mais... Quanto mais colorida a forma, melhor ela é. Uma coisa que eu sei é isso. Bora, Kratos. Bora. Cadê a força, cara? Cadê a tua força? Fio do rato. Cadê? Bom, vou pegar isso aqui. Esse aqui é melhor, né? Maior que o outro, pelo menos. Meu Deus. Dancinha. Beleza. Só pra dar uma descontraída. Ih, galera. Loja o tic-tac rodando. E eu sozinho aqui nesse mundo. Amanheceu. Com um barbudo nas minhas costas. Beleza. Tamo na safe. Vou ficar entre os três primeiros, hein, player? Ah, pronto. Quem é o vagabundo que tá atirando em mim? Quem é o vagabundo? Você não me conhece, mano. Respeita a minha história. Eu sou o Kratos. Que isso, velho? Você parece burro! Olha isso, velho! O cara me deu um headshot. Foi tudo? Será que foi isso? Mano do céu, velho! Que bizarrice, mano! Você vê a distância? Não tava... O meu tiro demorava uma semana pra chegar nela. E de repente já deu um tiro, bum, cadê? Cadê Kratos? Sem história nenhuma, meu pai. Que isso? Pelo amor de Deus. Se fosse... Se fosse... Se fosse na minha área, na minha quebrada, era só uma machadada dessa, filho. E eu te arregaçava já. Nossa! Se eu entrar nesse barato aqui, o que será que acontece? Será que eu vou pro meu mundo? Será que eu vou pro meu mundo? Se eu fizer isso aqui? Pro mundo de Good of War? Será que eu vou pra Grécia Antiga? Vamos. Vamos lá, Kratos. Vamos embora desse lugar, Kratos. Vamos embora daqui. Aê! Show! Ah, só que não. Ah... Pô, ferrou, né? Porque eu caí no meio do nada. Com o cara... Me caçando com um tiro. Não, pai! Não, pera aí! Não pode! Deixa eu jogar! Não! Eu sou o Kratos! Eu sou o Kratos! Eu sou o Kratos, mano! Sou o Cleiton da massa! Ah! F*** doido! Achei que tinha entrado na casa. Meu pai do céu! Será que se eu ficar aqui quietinho, o pessoal... Deixou quietinho? O Kratos se escondendo. O Cleiton se escondendo. Deixa eu ficar quietinho aqui. Até a galera ir embora. Porque se eu tomar um tiro, se eu tomar um dano, eu tô ferrado. Vai, Cleiton! Se esconde aí, Cleiton! Cleiton! Nossa, esse baú é baú de God of War mesmo. Nossa, achei uma arma lendária aqui, ó. Não é? Quanto mais colorida, melhor. Então, pai. Olha isso. Queita, bichiga! Ixi, mano! Ixi, mano! Ixi, mano! Mano, mano, mano! O que é isso? O cara não morre, não? Aquilo ali não era um player de verdade. Eu acho que não era, não, mano. Nossa, que arma pesada é essa? Ixi, eu vou sair daqui, mano. Ixi, a galera tá me pipocando aqui. Opa, lá. Opa, já me viu, já me viu, já me viu, já me viu. O cara destruiu até a... Como chama? Nossa! Nossa, nossa! Eu apertei o botão errado, mano. Isso já deu muito zoado. Olha ele, usa. Clear. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí. Zoaram o Kratos? Zoaram mesmo. Mas, enfim. Foi divertido. Espero que vocês tenham curtido aí. Depois, vou procurar melhorar um pouco no Fortnite aí. Pra trazer umas gameplays melhores aí pra vocês, beleza? Player, vou ficando por aqui. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever. Ativa o sininho, dê o like, comente aí o que vocês acharam. Beleza? Vou ficando por aqui. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.